Mensagem para um dia melhor Olha um monge peregrino que caminhava por uma estrada quando, no meio da relva alta, surgiu um homem jovem, de grande estatura e com os olhos muito tristes. Mas, assustado com aquele aparecimento inesperado no seu caminho, o monge parou então e perguntou se poderia fazer algo por ele. Prestativo, como sempre. O homem abaixou os olhos, murmurou envergonhado. Desculpe, senhor, eu sou um criminoso, um ladrão. Perdi o afeto dos meus pais, dos meus amigos. Deus, como quem afunda na lama, tem praticado crime após crime para poder sobreviver. Vivo fugindo, tenho medo do futuro e me sinto à vontade em lugar nenhum e não sinto sossego por nenhum instante na minha vida. Vejo que o senhor é um monge, então se puder, por favor, me ajude. Livre-me então desse sofrimento, dessa angústia que eu tenho carregando aqui no meu peito. Eu tenho carregado no meu peito há tanto tempo. E, ajoelhando-se, então, fez um gesto de pedido a ele. O monge, que ouvira tudo em silêncio, parou por um instante, pensou, pitou os olhos naquele homem e, em alguns instantes, ele disse assim, Eu estou com muita sede agora. Há alguma fonte por aqui? Com expressão de surpresa pela repentina pergunta, o jovem respondeu, sim, há um poço aqui, logo ali. Porém, nele, não há roldana, nem balde. Eu tenho aqui, no entanto, uma corda que posso amarrar na sua cintura e descê-lo para que, dentro do poço, possa, então, saciar a sua sede. O senhor poderá tomar água até se saciar e, quando estiver satisfeito, o senhor me avisa e eu puxo. Eu puxarei para cima. O monge, então, sorrindo, aceitou aquela ideia estranha, mas aceitou. E, logo em seguida, encontrava-se dentro do poço. Enquanto saciou a sua sede, ele pensou. E, pouco depois, veio a voz do monge lá do fundo do poço. Ei, pode puxar. O homem, então, deu um puxão na corda, empregando uma grande força, mas nada do monge subir. Era estranho, pois parecia que a corda estava mais pesada agora do que no início. Depois de inúteis tentativas para fazer com que o monge subisse, o homem, então, esticou o pescoço pela borda do poço, observou naquela semi-escuridão que estava ali, no interior do poço, para ver o que se passava lá no fundo. Qual não foi sua surpresa ao ver o monge, finalmente, agarrado a uma pedra, uma grande pedra que havia na lateral do poço? Por um momento, ele ficou mudo de espanto, para logo em seguida, gritar zangado. Ei, o que é isso? O que faz o senhor aí? Pare já com essa brincadeira boba. Está escurecendo, logo será noite. Vamos, larga essa rocha para que eu possa e salo. De lá de dentro, o monge pediu calma, rapaz. E, explicando, ele disse assim, Você é grande e forte, mas mesmo com toda essa sua força não consegue me puxar, se eu ficar assim agarrado a essa pedra. É exatamente isso que está acontecendo com você. Você se considera um criminoso, um ladrão, uma pessoa que não merece amor, que não merece afeto de ninguém? Encontra-se firmemente agarrado a essas ideias. Você está agarrado a essa pedra das suas ideias. Mas, desse jeito, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa faça grande esforço para reerguê-lo, não vai adiantar nada. Tudo depende de você. Somente você pode resolver se vai continuar agarrado ou se vai soltar a pedra da sua insistência. Se você quer realmente mudar, é necessário que você se desprenda dessas ideias negativas. Se você quer ser uma pessoa diferente, então desprenda-se das ideias negativas que deixam você agarrado a essa pedra que está aí cravada, cravejada no seu íntimo. É necessário que você se desprenda dessas ideias negativas que eu venho mantendo no fundo do poço. Pense nisso. Desprenda-se. Liberte-se. Esse é o grande momento para a sua felicidade acontecer. Mas você precisa soltar a pedra. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.